Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre mais uma possibilidade de cartão, que é o cartão Saraiva. Quero dizer para vocês que eu percebo que cada vez mais essas lojas, supermercados, marcas vão pensar em criar o seu próprio cartão de crédito, porque querendo ou não, essa é uma forma de fidelizar e também atrair novos clientes. Quando você faz um cartão de crédito que é disponibilizado por uma loja, por exemplo, você vai contar com vários benefícios exclusivos. Então, se você é uma pessoa que gosta de ler, que gosta dos produtos Saraiva, esse cartão é uma ótima opção, tá? E ele é oferecido em parceria com o Banco do Brasil. Quero dizer para vocês que ele não cobra anuidade, então ponto positivo para esse cartão e em muitos momentos ele também acaba aprovando com uma certa facilidade, tá? Então, pode ser realmente um cartão bem interessante dependendo daquilo que você precisa. Ele é um cartão que já possui benefícios como, por exemplo, tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação. Você consegue gerar cartões virtuais para fazer as suas compras online com mais segurança, tá? Ele é internacional e, além disso, ele é oferecido na bandeira Visa, tá? Então, além de você contar com os benefícios do cartão, você também conta com os benefícios oferecidos pela bandeira, como, por exemplo, vai de Visa, que é um programa ali onde você consegue ganhar descontos e vouchers em parceiros da Visa, tá bom? Então, vamos falar sobre mais benefícios oferecidos por esse cartão. Começando pelo Saraiva Plus, que você acumula um ponto a cada R$1 gasto em compras na Saraiva, tá? E um ponto a cada R$10 em compras em outros estabelecimentos. Depois, você pode trocar esses pontos por produtos ali da Saraiva. Você também ganha 0,5 pontos por dólar no programa de milhas Latam Paz, tá? Ofertas e descontos na Saraiva. Então, você conta com condições especiais em compras na Saraiva, tá? Que é aquele negócio que eu falei pra vocês, né? Se você for cliente, vale bastante a pena. Você consegue cadastrar esse cartão em carteiras digitais facilitando o pagamento. Pagamento da fatura em até 40 dias pra facilitar também, né? Você pode fazer saques e pagar apenas quando receber a fatura. Ele é total controle pelo aplicativo Ouro Card, tá? Então, você vai ter como gerenciar os seus gastos, controlar tudo em tempo real, o que facilita bastante também, tá? E tem proteção de perda e roubo contra usos indevidos com o seu cartão. Além de tudo isso, você também conta com os benefícios do Banco do Brasil, como descontos em parceiros e muito mais, tá bom, pessoal? Então, esse é um cartão que realmente pode valer a pena dependendo do seu estilo de vida, tá? Pra você fazer a solicitação, basta você acessar o site, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Ali você vai preencher com os seus dados. É só seguir o passo a passo que já é bem auto-explicativo, não tem segredo algum, tá? Se você for aprovado, é só usar com consciência. Vamos lembrar que cartão de crédito é sim brinquedo de gente grande e precisamos usar com responsabilidade, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho